A bulganvilha, quanto tempo ela leva para ter 2 a 3 metros? 2 a 3 metros é rapidinho para uma bulganvilha, tá? Eu acho que em menos de 2 anos é capaz dela alcançar isso. Se for uma muda bem sadia, bem vigorosa, que tome sol, que você adube bem e regue bem, ela tem tudo para crescer até muito mais do que 3 metros. Isso aí é fichinha para ela. Cada vez que uma bulganvilha emite um ramo, aquele ramo vai longe. Então é bem fácil, não precisa se preocupar. Rapidinho ela consegue esse tamanho, a não ser que você pode, né? Se você podar, daí muda o esquema da planta. Mas a princípio ela tem um grande potencial para ser uma planta bem grande, bem vigorosa. Eu já vi bulganviles com mais de 10 metros, às vezes subindo sobre uma árvore que é muito grande e despontando lá em cima a ramagem da bulganvilha, maravilhosa. Então ela não tem limites e ela costuma ser bastante vigorosa e crescer bem rápido. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto